Música Começa pela Band, pela Band News FM O programa que tem tudo pra ser bom Mas agora é tarde Rafinha Bastos Muito bem-vindos ao Agora é Tarde Senhoras e senhores, não se preocupem Você não está bêbado do carnaval Eu sou mesmo o novo apresentador desse programa É, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês Nada como estrear nessa data de grande alegria Para os brasileiros A quarta-feira de cinzas É Aliás, você que ligou a TV querendo ver bunda Você pode ficar olhando pra essa carinha aqui A mesma coisa, tá? Fica tranquilo A mesma coisa Pra começar, eu gostaria de agradecer a Band Por acreditar em mim, acreditar no meu talento Especialmente quero agradecer ao Danilo Gentili Por ter obrigado a Band a acreditar em mim Tá? A partir de hoje eu vou estar com você Sempre de terça a sexta Até claro Eu, né, dizer outra bobagem Daí Daí você pode me encontrar no centro da cidade Pedindo esmola É Eu vou estar mais ou menos assim, ó Dá uma olhadinha no meu visual É Esse ser é eu Ó, aliás, essa é uma foto minha De quando eu fazia a Liga Aliás, eu queria mandar um abraço Pros meus companheiros da Liga Quem assistiu a Liga? Uma salva de palmas pra Liga Meus amigos Meus parceiros de Liga Um programa que eu fiz com muito orgulho Durante três anos Eu quero dizer, pessoal Que eu queria estar muito com vocês aí Cobrindo a desocupação da Cracolândia Mas infelizmente me prenderam aqui nesse estúdio Com ar-condicionado É Água potável E pessoas com dentes Então Boa sorte no trabalho de vocês aí Tá bom? É Essa não é uma conquista só minha É uma conquista de todas as pessoas Todas que acreditaram no meu trabalho Ou seja, só minha mesmo Só É Só minha Mas é claro que eu não vou tocar esse programa sozinho Além dos 30 advogados que estão ali atrás Analisando tudo que eu falo A partir de hoje eu tenho a honra A grande honra De ter do meu lado Um cara que eu sou fã Com uma banda maravilhosa Abu Janra e os Nerds Abu Feliz de ter você aqui Tô Tô feliz de estar aqui também O Abu Janra traz pro programa toda a sua sabedoria em ré menor O Abu me fala uma coisa Qual é, Abu O pensamento do dia? Pensamento de estreia do dia De estreia, exato Rafinha não é bem, é uma pergunta É uma pergunta, pode ser também Se laranja se chama laranja Por que que limão não se chama verde? É um bom pensamento Muito obrigado O pessoal demora a entender Porque são pensamentos Muito avançados Muito obrigado E também aqui comigo ele Que ainda bem Não é novidade nenhuma Eu tenho o meu lado Esse cara que pra mim é Não só um amigo Como é O meu padrinho na comédia Uma salva de palmas Para Marcelo Mendes É um prazer Eu nem poderia Estar em outro lugar Tá aí Desde o ano passado Fiquei Pois é senhoras e senhores Foi uma estrada longa Uma estrada de altos e baixos Mas eu tô aqui agora Com vocês Pra você que me conhece Só como cara da piada polêmica Porque eles falam muito Isso Eu quero apresentar Apresentar direitinho pra vocês Sou jornalista Eu nasci em Porto Alegre Pode parecer Mas Pode não parecer Mas eu sou um cara tímido Eu sou Eu não gosto muito de ficar Sabe Falando de mim Eu prefiro Cantar Eu sou maduro Eu sou adulto Mas eu preciso Me expressar Eu sou pulido E tatuado Mas eu preciso Te falar Apesar dessa carcaça Tenho um lindo coração Tenho cachorro e golfinho E dois mola pra não Gosto de samba E de forró E quando um tanto cai no chão Eu sinto dó Você sente dó? Sinto peninha Isso é muito legal É verdade Visito asilo Reciclo lixo E até dou grana No farol Gosto de gente Eu como legumes Eu até levo a minha avó Pra tomar sol Vem das morenas em Rondônia Eu consigo paquerar O meu wi-fi é liberado Para quem quiser usar Tenho amizades Pelo Brasil E eu ganhei Uma badada preta Gil Agora é tarde Vem comer Vem comer Vem comer Agora é meu Não, não, filho Você só tá aqui Pra tampar o buraco Bom, gente É o seguinte Hoje eu vou conversar Com o príncipe do sertanejo Luan Santana Sim É Eu também Também vou receber Um telefonema De boas-vindas De alguém muito Mas muito importante A nossa presidente da república Uma salva de palmas Para a nossa Chefe maior É Mas antes de tudo isso Como eu sou homem tradicional E faço questão de começar Esse programa Com um quadro Que assim como Marcelo Meshfield Ele é Uma tradição Nesse programa Um quadro que eu sempre gostei bastante Vejam agora Toda a sensualidade De Celso Portioli Dançando O Lepo Lepo No Passou na TV Alô Unidos do Passou na TV Tamo de volta Jão Ai E o carnaval Pode ter passado Mas a ressaca Continua É Que esse Lepo Lepo Do car... Não sai Da minha cabeça Conhece o Lepo Lepo Meu senhor Quem é que não conhece o Lepo Lepo? Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta Do meu O que significa Lepo Lepo Lepo? É uma forma de a gente Dizer não ao capitalismo Olha Show É dizer não ao capitalismo? Isso Pergunta o que é Lepo Lepo Lepo? O Lepo Lepo é fazer gostoso Pegaram a do Negão Gostei Agora você não fez a dança Eu não sei dançar. Não, peraí, eu faço. Não sei. Jogar duas mãos pra cima. Não nasci pra dançar. Do meu. Não nasci pra dançar. Que vergonha que eu tenho. Tranquilo, Celson. O que acontece no carnaval, fica só no carnaval. E no Passão na TV. E teve muita princesinha da televisão dando entrevistas mais reveladoras que o teste do bafômetro. Com vocês, o Quarteto Fantástico da TV Globo. Hoje é dia de samba. Hoje é dia de grande rio, bebê. Tudo bem, Cristiane? Emoção muito forte. É, hoje. Agora é hora. Ajuda a diminuir um pouquinho a tensão, moleque? Não, diminui o calor. Sem pena, antes de não ter pena alguma. É o novo Brasil do século XXI. Sustentabilidade. O que ela disse, eu não entendi. Você abriu o de Siri da Grande Rio. Mas eu costumo abrir sempre, desculpa. E eu, como sempre, eu sou madrinha da escola, eu venho lá na frente, chamando o público pra ver essa beleza. Para com esse chato desse rádio que não para de tocar. Eu acho que isso é marketing. Isso é, isso é, isso daí também é uma pergunta deselegante, porque eu não vim aqui pra casar nem pra namorar. Essa vai ficar solteira, não vai casar nunca. Laura Cardoso, samba no pé? Eu não entendi nada, mas eu amei. E se essas tias da TV estão loucas, João? Os black box da folia estão mais ainda. Nem lembram o que aconteceu nesses últimos cinco dias. É, mas pode deixar que a gente mostre. E essa fantasia aí que você tá, é o quê? De cobrinha, né? Ah, você gosta de cobre? Não, eu não gosto de cobre, eu sou venenoso. Tô vendo aqui que do seu lado tem umas plaquinhas, ó. Tá de parabéns se a menina for bonita ou não, deixa a mostra. E o quem divide e multiplica, se ela estiver acompanhada, a gente mostra pro namorado. E isso deu certo ontem, não? Não, pra mim não. Liberou geral. Muito bem! Liberou geral! Marcelo Messi! Liberou geral no carnaval! Sabe o que eu acho gostoso? O que que você é? Acho bacana ver esses artistas todos maravilhosos com essa emoção, que você vê que é uma emoção que entra pelo nariz. Tipo uma droga. Vai se espalhando pelas vezes, bate o coração. Olha lá. Opa, só um pouquinho, dá um tempinho aí. Quando esse telefone toca, o bicho pega. Alô! Alô! Tô ligando pra saber como você está. Eu tava tão imunido. Alô! 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 Presidenta Dilma. Alô! É a presidenta Dilma. Alô! Só um minutinho, presidenta. Pessoal, por favor. Eu pediria um silêncio, que é a chefe maior da república. Por favor. Presidenta Dilma, quero dizer, é um prazer. Prazer, um privilégio saber que a senhora está vendo a nossa estreia. Prometo que eu vou me esforçar também pra ver os seus discursos, presidente. Ah, Rafinha Brostas, você é tão maravilhoso. Eu gosto tanto de você. Se eu pudesse, eu rasgava a sua cara inteira. Eu quebrava esse nariz imenso que você tem. Sabe, eu pegava esse braço tatuado, se eu enfiava ele dentro do... Ah, eu fazia isso tudo. Por que odiando? Eu só queria saber como é que você reconheceu que era eu, sendo que eu nem falei que eu era a gatinha do Planalto, a jaguatirica do Cerrado. Você tá pelo FaceTime? Não. Você tá me vendo o meu rosto aqui? Não tô. Você viu o meu Botox? Não ouviu que eu tô esticada? Tô, não. Teve uma vez que eu estiquei tanto que a minha perereca veio parar no umbigo? Não fala isso. Eu achei estranho no começo que eu ia fazer xixi era o inferno. Agora, depois eu acostumei que você vai pra essa reunião da ONU, chata pra cá. Você tem 10 horas de reunião, aí você fica aqui, aqui, ó. O tempo boa, o tempo passa rápido. Tô com um programa de televisão de uma coisa inspiradora, vai dizer. Diz pra mim, claro. Diz pra mim. Hã? Coisa maravilha. Ô, Rafaia Brara. Fala. Rafaia Brara. Eu tô muito feliz de ver um brasileiro como você, uma pessoa que pode mostrar pro mundo que a vida dá volta. É verdade. Uma pessoa que mostra pro mundo que a gente pode dar certo um dia. Uma pessoa igual você que era um vagabundo, um delinquente. Humorista que fica ofendendo as pessoas, fazendo burro. Humorista. Humorista. E hoje é um apresentador de TV como David Lennemans, Oprah Winfrey, Fátima Bernardes. Esse é você, cara. Você é a Fátima Bernardes da Band, cara. O cara que foi preso, bicho. Você foi preso e hoje tem o seu programa. Quer dizer, vale a pena ser o marginal? Vale a pena. Presidenta, calma um pouquinho. Eu nunca fui preso, presidente. Pelo amor de Deus, eu nunca... Nunca fui preso? Várias vezes eu quase fui, mas nunca fui preso. Só um minutinho. É que a gente precisa rever esse negócio da cadeia, da justiça do Brasil. Porque o Rafaia Brasso, Rafaia Brasso, nunca foi preso. Como não? Com essa cara de currado, quer dizer que... Alô, Rafaia? Oi, sim. Então você nunca foi currado na cadeia? Nunca chegaram perto de você e falaram assim, olha, carne nova no pedaço, vamos botar aí dentro. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Que maravilha. O negócio é o seguinte, eu tô ligando pra tranquilizar o povo brasileiro. Pra tranquilizar toda a nação brasileira, porque eu sou a líder, eu sou a chefa, eu sou a onça do Planalto. Perfeito. E eu vou fiscalizar cada palavra sua, meu Rafaia. Ok. Eu tô aqui de olho em você, eu tô sorrindo, mas por dentro a minha vontade enche a mão na sua cara. Presidenta, calma aí, deixa eu só falar uma coisinha. Nós temos uma pessoa muito especial no programa de hoje, eu quero contar em primeira mão pra senhora. Quem? Nós temos uma pessoa que a senhora gosta muito. Eu gosto muito? Eu acho que a senhora é fã. Peraí, deixa eu te desviar. Adelaine Ganesil. Adorela. Não, não, não. Adelaine Ganesil? Não, não. Angela Merkel. Agora Daniela Merkel. Luan Santana. Luan Santana. Mentira. 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 Luan. Luan. Meu Deus do céu. O meteorito da paixão. E ele mesmo. O cometa Harley. O anel de Saturno vai estar aí. Sim, ele vai estar aqui. Eu adoro ele, cara. Você sabe que eu mudei a vida dele, né? Ah, é? Claro, porque se hoje o sertanejo é universitário, quem é que mandou construir faculdade no meio da roça, no meio do mar? Você tem tudo. Eu, cara, eu que mandei. Hoje ele vende 500 milhão, 500 milhão de cópia de CD, de DVD. Por quê? Porque o pobre, o pobre hoje, fecha a minha aqui, só um pouquinho. Ok. Fecha um pouquinho mais aqui. Ok, ok. Deixa eu falar. Eu tô chegando mais perto aqui. O povo, o pobre, ele pode comprar. Ele não pode pagar. Vai comprar, ele pode. Ele pode, entendeu? Ele é maravilhoso. E outra coisa que é o seguinte, cara, você cuidado com as merda que você fala. O que que é? Sabe por quê? Porque se você falar muita besteira, olha aqui, eu trouxe minha caixinha de unha. Ok. Ó. E eu, pessoalmente, vou te castigar aqui, ó. Pra tirar cutícula, entendeu? Isso aqui é pra tirar cravo. Eu vou enfiar isso tudo aqui, aonde? Lá dentro, entendeu? Então, só você não falar besteira. E se você fizer alguma piada boa, que eu acho difícil, que eu conheço você do tempo de YouTube. Ah! Conheço você assistindo. Página do Rafinha. Ó, que bosta. É. Eu acessava. É verdade. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu vou roubar as piadas boas pra mim. Tá bom? Pode roubar, presidente. Olha aqui, eu quero saber como é que foi seu carnaval. Você fez alguma coisa especial? Conta pra gente. Ah, eu fiz tanta coisa. Eu sambei na avenida. Não tem o carro. Não tem o grelo. E se ficar comigo é porque gosta. Porque eu... O que? O lebo lebo. Essa furou. Aqui, mostra. Falaria se eu gravei um vídeo. Gravou um vídeo. Gravei. Da minha visita oficial, Salvador. Da minha visita oficial. Eu queria que você exibisse no seu pogra... Progra... Agora mesmo. Isso. Não se preocupa. Não se preocupa. Não, não. Eu vou ficar aqui na linha esperando porque eu não confio em você. Sabe por quê? Comediantes vemos, costumes não sabemos. Ok. Entendeu? Vamos conferir então agora. Pode ficar na linha. Posso ficar na linha? Conferir, por favor, a visita da nossa Dilma até o Carnaval da Bahia. Uhul! Essa semana, a presidenta Dilma viajou até a Bahia para comparecer ao camarote da Bandeirantes, onde foi muito bem recebida por todos os presentes. É chique de pôr, hein? Não, obrigado. Eu tô de dieta. Eu já tô gostos com o povo e dá comida. A presidenta não se utilizou de privilégios. Se uniu ao povo para testar a infraestrutura do Carnaval. Dá licença que eu estou apertado. É o xixi presidencial. Dá licença que eu estou apertado. Mais tarde, a presidenta encontrou um tempo na sua agenda para tratar com autoridades carnavalescas de como melhorar a principal festa popular do Brasil. Claudinha Leitas! Eu tô aqui na Bahia, Bahia! Eu quero aí te ver, te dar um beijo. Como é que você consegue tanto tempo no trio, esses dias, tanto tempo? Eu fui dançar no Tibalada, eu subi no trio, quase morri, quase perdi as pregas. Chega o caldinha bagunceira. Tá ótimo, mas vai mais devagar, senão você não vai conseguir. Então a dica é essa. Começa devagar e depois acelera. Poxa, incrível, meu. Eu sou muito fã. Eu tô tremendo. Aqui, eu tô tremendo toda. Te amo, tá? Eu vou lá, eu quero ver se o senhor se eu chora. Tá, não chora, tá? Quando estiver me vendo, eu não vou chora. Eu não vou tampar nada. Eu queria palma pra ele tá noção. Depois, mais calma, Dilma foi para a sua área presidencial se reunir com aliados de seu governo. Daniela! Raíla! Raíla! Daniela Berg! Nossa, meu Deus. Raíla, Raíla. E você é a melhor, Dani. Pelo amor de Deus, hein, do... Eu vou curtir na pé. Eu vou comer na pé. É lá, Dani. Adorei seu vídeo. Te amo muito, viu, rainha? Obrigada. Bom carnaval. Por favor, vai ser uma honra te receber aqui no bloco. Hoje é o dia de homenagear o Ilê Aê. Vai ser um dia espetacular. A presidenta também fez questão de encontrar com Ivete Sanga. Ivete Sagrados. Eu tô aqui. Eu tô todo aqui me colando. Tô me colando que eu tô suada. Eu fiz... Aí me depilei, né? Tô raspada e tal. Você passa o sério daqui? Eu passo, passo. Mas hoje eu tô soltando e eu vim pra pegar. Vim pra pegar. Pra pegar. Mas aí eu queria saber, da coreografia do Alegria... Cuidado pra ninguém, eu não quero ele pegar. Não, mas já me pegaram já. Já me pegaram? Já me pegaram. Me coisavam, mas eu tava bêbada, não lembro. Mas pega, pega ou se abusam de mim. Eu até gosto. Não tô reclamando. Não estou aqui reclamando de nada. Não tô aqui pra enclamar. Não tô aqui feliz de ser abusada. Eu queria aprender aquele negócio... Alegria, alegria... É amor, é amor, é amor. Aquele negócio que você não faz, aquele negócio de soprar, mas não pra esquentar a voz. Isso parece o... Não vou falar. Não posso falar. O meu programa é meia-noite. Eu até podia... Eu vou até te meia-noite. Tu tá fazendo o quê? Tá cantando? Sapo, cururu. Ela canta o Sapo, cururu. Ou seja... Vou caravar pro peito. Pra você também, maravilhosa. Vou tá lá pulando, cantando você. Amo você, tá? Você sabe que você é minha, que eu sou líder, que eu sou chef. Tudo aqui é meu, esse tribo é meu, tudo é meu. Eu sou ídola. Eu sou... Sensacional. Nenil. Parabéns, presidenta. Obrigada, rapida. O ano começando agora, presidenta. Alguma mensagem pra esse ano de 2014? Agora, depois do carnaval? Sim, não. Mensagem de Dilma não. Tá, ok. Perfeito. Uma salva de palmas para a presidenta Dilma. Muito bom. Chegou um momento muito aguardado. Nosso primeiro convidado, primeira pessoa a sentar nesse sofá novinho. Mostra o sofá no plano aberto. Olha que bonito isso aqui. Esse sofá vai ter o nosso primeiro convidado, o Marcelo Mestre. Faça as honras da casa e chame o nosso... O primeiro amigo desse programa. Opa. Você sabe que ele é pescador. É verdade. É corintiano e nas horas vagas, ele é o meteoro da paixão. Luan Santana! Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Ah, que histeria. Oi, gente. Vocês são muito bem? O Abu tá desesperado. Aí, chega! Luan, como é que você convive com isso aqui, velho? Rapaz, você viu que delícia? Coisa mais linda, rapaz. É o que me move todo dia a ter força pra fazer o melhor show pra eles. Eles merecem tudo de melhor. A sua vida parece que você tá sempre invadindo um banheiro feminino. Você entra num lugar e eu... Ai, meu Deus. Não te assusta isso de vez em quando, cara? Rapaz, é o que eu mais gosto. Esse é o combustível pra que eu tenha força pra... Pra compor músicas que vão agradar a eles e pra ter leias novas. Você mais gosta. Mas em algum momento é chato. Fala pra mim. Não. Pra mim, não. Pra muitos artistas, é. É? É. Pra muitos artistas, eles se incomodam e tal. Mas pra mim, não. Pra mim, eu gosto de grito o tempo todo. Você gosta? Não precisa nem falar. Pessoal, bacana. A gente vai internar algumas aqui. Eu queria ter isso na minha vida. Eu não tenho. Eu fui no teu show. É, você tem. Eu tenho. Na minha mulher grita, vai, desgraçado. Vagabundo. Paga as contas, trouxa. É assim. Gritam também. Eu também gosto muito. Fui no teu show, cara. Que loucura aquilo. Você gostou, cara? Eu gostei muito. Parece uma nave espacial. É uma... É. Cheio de efeitos. Na verdade, esse show, ele estreou no dia que você foi, inclusive. Foi a estreia. O nosso tempo é hoje. Chama essa nova turnê nossa. Que é a turnê do DVD. E o que a gente quis é realmente passar isso aí. Um ar de super tecnologia. A gente se inspirou nos grandes festivais eletrônicos. Pra compor esse show também. E sou eu que participo de tudo, cara. Você me mete tudo. Se perguntar quem colocou aquela luz ali, foi eu que dei a ideia de pôr. Você se mete nesse ponto, assim? Eu gosto de participar de tudo. Você até me falou por celular, mandou uma mensagem. Falei, pô, esse quadro é inspirado no Usher. Você tem umas inspirações de fora também. Pra caramba. Eu vejo muita coisa de fora também. Eles são os mestres, né, cara? De questão de show, eles são mestres. A gente tem um trechinho do teu show, inclusive. Vamos mostrar na tela. Olha. 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 Eu não posso falar uma coisa. Cinco segundos de show do Luan gera isso. Eu faço um programa de uma hora de duração. Ninguém grita nessa coisa. Grita pra mim, gente. Fora! Não é só você! Não é só você! Sai! Fora! 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 Tá bom! Tá bom, obrigado. Liberei. Liberei os monstrinhos. Obrigado, gente. Você já fazia pequenas apresentações pras pessoas próximas a você? Tipo, colégio, essas coisas. Ah, na escola. Vixe, cantava na escola demais. A gente tem um vídeo aí. Mostra o vídeo do terceirão do Luan Santana. Lá vem, ó. Começou, cara. O terceirão do Luan Santana. Boa! 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 O que é que você escreveu? Legal. Manda um beijo. Eu vi que você estudava muito, né, cara? Eu estudava. O cinegrafista, posso não ver se você for filmar, Luan Santana? Vai de frente, ajuda a gente aqui do programa, tá? De frente, Luan. E o melhor... Repete o trecho final, pra mim é melhor. Que a mulher fala, manda um beijo, Luan. E você fala assim, ó... Luan, manda um beijo. Aí, ó... Viu? Desprezo! Essa menina, cara, essa menina que tava filmando... Tem uma outra versão desse vídeo, que é um vídeo mais comprido. Que ela faz um gesto meio obsceno no final do vídeo. Na verdade, foi... Luan Santana, qual o gesto obsceno? Faz com o dedo assim. Tipo, ela aponta... Aponta com outro dedo pra cima. Seria tipo isso aqui. Luan, isso aqui não é uma ofensa. Isso aqui pode ser tipo... O que que significa isso aqui, cara? Marcelo Mestre, as mulheres se excitam com o Luan Santana fazendo um tênis com o dedo. Se meu... Meu proctologista faz isso toda hora, eu não sinto nada. Você já teve os teus momentos de rebeldia, Luan? Rapaz, de rebeldia, cara. Alguma coisa muito louca que você fez, assim? Eu acho que eu nunca fui um cara rebelde, não. Nem na minha pré-adolescência. Já ficou bêbado? Já. Já. Já fiquei bêbado. Demorou pra responder. Só que eu fiquei bêbado uma vez pra nunca mais, porque eu não gostei de jeito nenhum, cara. Não. Não, é verdade. Não, é verdade. Eu me senti mal demais. Eu sou aquele cara que bebe... O que que você fez de tão louco quando você tava bêbado, assim? Ah, negócio de vomitar. Eu não gosto, cara. Passei mal demais. Não gosto. Não é só você que não gosta de vomitar. Eu falei, cara, pra que beber tanto assim? Eu gosto de beber até começar a ficar tonto. Nunca pichou o muro. Começou a ficar tonto. Tomou aguinha, né? Nunca pichou o muro. Também não, não. Metralhou o ovo na casa do vizinho. Isso aí já fiz, já. Já fez. Ah, pô. Rebelde. Temos um rebelde aqui do nosso lado. Teve foto com mulher na noite, porque o Justin Bieber se deu mal nessa, né? É, mas o dele foi mais grave. Foi na hora H, né, cara? Eu não tenho. Eu nunca te vi isso, não. Graças a Deus. O que que você fez? Eu tomei cuidado. Bom mesmo. Você toca... Você toca faz um tempo, passou por... Você é um cara que, aliás, toca de tudo quando fala de sertanejo. Não toca? Quero que você toque diferentes... Eu quero que você pegue o violão aqui. Vamos fazer uma coisa muito louca. Cadê? Cadê? Faz uma coisa muito louca. Vamos fazer o seguinte, Luan. Para que o pessoal te veja tocando violão. Ah, 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 ah. Vamos lá atrás. Moda, moda de violão. Coisa antiga. Eu quero que você faça evolução do sertanejo. Apresenta uma coisa antiga que você lembra. Eu vi no teu show que você toca coisas antigas. Eu toco, eu toco. Vai lá. Mas aquelas que eu toco no show é um antigo mais novo. Moda de viola. É uma moda de viola de raiz. Vai uma moda de viola de raiz. Tem como só aumentar a minha voz? Aumenta o retorno aqui do Luan. Conta aí, gente. Vai. Vai. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco. Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. Salve de palmas para o Luan Santana. Luan, faz uma coisa mais Zezé de Camargo, anos 90, assim, pra eu ver. Ah, anos 90 é essa aqui. Não tem jeito, ó. Não tem jeito, ó. Não tem jeito, ó. Joga a ficha. Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu tentei... Eu tentei interromper, mas não dá pra interromper. Clássicos a gente não interrompe. Agora uma atual, agora de agora. Minha. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um filme de agosto. E aí, cê topa. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um filme de agosto. E aí, cê topa. Boa sataná! Genial. Eu ouvi essa música do show e ainda não consegui entender a letra. Não consegui. Eu, você, dois filhos e um cachorro. O que mais? Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Eu entendi. Eu vou ser dois filhos de um cachorro. Como é que eu convive com filhos de um cachorro? Não faço a menor sentido. Eu fiquei tentando... Recebam com muitas palmas ele que faz parte do nosso eleico maravilhoso. Nosso moreninho, beleza. Recebam o Marco Gonçalves. É o seguinte, Marcão. A oportunidade que você tem de encontrar alguém famoso. Já comeu esse pessoal? É o seguinte. Nós vamos rodar uma música sertaneja. Você vai estar com este fone sem ouvir absolutamente nada. E o Marcão, ele vai fazer a mímica dessa música. A mímica? É a mímica. É só corpo. É só corpo. Você vai olhar pra ele e você vai ter que dizer que música que tá tocando aqui que você não tá ouvindo. Tá bom. Põe o fone aí, vamos lá. Beleza. Põe o fone. Vamos lá, Marcão. É tua chance de dançar gostoso pro Luan. É pra você, né? Vai. Um, dois, três e roda a música com vocês, Marco Gonçalves. Olha a cara do Luan. Tentando decifrar algo que só tem uma mímica até agora. Só isso. Só isso. Ó, ó. Em vez de você ficar pensando nele. Acabou? Em vez de você viver chorando por ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, só por mim. A cara de concentração. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Não chore por ele. Que música é, Luan? E aí, Nico? Cara... Olha o que eu tô ouvindo aqui. Que que... O que que tava tocando aqui? Deixa eu ver. Nossa, tá tocando a música do Cine Privé da Band. Ó, vou fazer a sua... Qual é a música? É telefone mudo, cara? Não! Calma. Um refrão pra você. Ó. Ah, tá. E aí, nego, qual é? Agora acho que eu sei. Qual que é? Pensa em mim. Ae! Porra, mano. É isso. Muito bem! Obrigado, né? Que honra, né? Parabéns, Marcão. Ó, foi muito bem feito, né? Foi muito bom. Ó, treinei a madrugada inteira, foi muito bem decretado. Foi bom, foi bom. O Luan não conseguiu... Eu fiquei com a impressão de que ele queria continuar ouvindo a música do Cine Privé. Ele queria curtir, claro. Vamos arrumar o ponto, Luan. Ficou assim, era o solo, né? Era o solo de saxofone. E era um saxofenor, se você sacou a distância dos dedos, era um saxofenor. Gente, com licença, eu vou tomar um café. Muito obrigado. Vai lá, vai lá. Obrigado. Luan, tem muita menina que faz tatuagem de você. Tem muita, cara. Não tem? Tem muito. Tem uma na plateia aqui que... Mostra a tatuagem da menina. Olha isso. Ó, que lindo. Olha, isso aí é o Luan. Bem feito. Feita no presídio, provavelmente. Caramba. O cara falou, eu não sei tatuar rosto. Faz ele com a cabeça baixa, então. É mais ou menos isso. Como é que você se sente... Essa tatuagem, essa foto aí, foi quando eu cantei pro Papa. Quando você o quê? Eu cantei pro Papa. Você cantou pro Papa? Cantei. Quer dizer, em vez de tatuar o Papa, que é uma figura da igreja católica... Ela me tatuou. Luan Santana, o que é o amor, né, cara? Você viu, rapaz? O que é o amor, né? Sutiã te jogam muito, né, cara? Você tem aquário de sutiã? Eu tenho aquário, cara. Quem trouxe sutiã, por exemplo? Olha só, teve gente na plateia que trouxe sutiã. Olha lá, teve gente na plateia? Olha lá. Pode jogar. Pode jogar. Eu fui no show do Luan, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tinha gente jogando urso de pelúcia. Tinha gente jogando roupa. A maioria... É brincadeira isso aqui. Tinha gente pode tirar. É cheiroso, cara. Olha só, perfumado, né? Nossa. Eu tenho um desafio pra você. Você tem um desafio? É um desafio. É o seguinte. Vamos ver quem, eu ou você, conseguimos tirar um sutiã mais rápido com uma mão. Isso vai ser engraçado. Mas manusear sutiã é... Eu sei manusear o que tem dentro do sutiã, mas... Ah, entendi. Bom. Importante. Sutiã, eu acho que eu tô contra. Vamos fazer o desafio. Traz as meninas. Muito bem. Olha. Vem aqui, Luan. Uau! Muito bem. Menino. Chega aí, Luan. Duas meninas bonitas, vocês de frente pra lá. E nós vamos fazer o desafio de como desamarrar o sutiã. Oi? Por favor, tudo bom? Tudo bom? Você viu que eu tentei beijar a menina, mas não tava nem aí pra mim. Tava de olho. Vamos lá, então. Vocês, por favor, virem a de costas e a gente vai tentar então. Qual que você quer? Eu quero a maior. Combina mais aqui. Eu quero qualquer uma, velho. Eu tô casado há 10 anos. Pessoal aqui... Eu como até o Mansfield. Eu como até o Mansfield. É verdade. O quê? Música de striptease, por favor, banda. Oia! Você se perrou, lá... Isso é mais difícil. Nada como ter um programa adulto. É. Eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Vamos lá. Luan Santana contra Rafinha Bastos. É com uma mão só? Vamos lá? Só uma mão? Só uma mão. Um, dois, três, valendo, vai. Perdi! Perdi. Luan. Perdi. Esse é seu, Luan. Mentira, mentira. Obrigado, gente. Obrigado, Luan. Obrigado, Kênio. Valeu, valeu. Senta aqui que a gente não tem uma coisa pra fazer. Senta aqui. Você voa. Eu voava. Há dois shows atrás. Eu gravei um DVD no Rio de Janeiro. Eu sempre fui meio doido pra fazer esses negócios de tecnologia. De criar coisas. Quis criar coisas novas. Eu tinha uma música chamada Vou Voar. E eu cheguei uma vez pro rapaz que produz o nosso show, que é dono dos equipamentos. E eu peguei e falei, rapaz, qual que é a possibilidade de voar no palco? Ele falou, rapaz, você tá louco, cara? Voar? Como assim? Eu falei, é, rapaz, eu vi um vídeo de um gringo aí. Eu não lembro quem que era. E ele voava, cara. Vamos arrumar esse equipamento deles aí. Vamos trazer pra nós aí. Aham. Aí ele falou, rapaz, dá pra gente tentar o motor, não sei o quê e tal. Aí veio um motor lá de Los Angeles pra fazer isso aí. E aí a gente instalou isso e eu voei durante uma turnê. Muito bem. E até gravei um DVD com esse motor. Vamos conferir um trecho do Luan Santana voando no show dele. Dá uma olhadinha nesse vídeo, é muito louco esse negócio. Voar é o mais fácil que tem, cara. Inclusive, você, caso quiser voar, é só pensar em coisa positiva, em coisa boa, cara. Positiva, tá bom. Nana Gouveia, Lúbia Oliver, Kelly Key, Kelly Key, Kelly Key, Kelly Key! Aê! Luan! Eu estou voando no Brasil! Eu sábio, os pés pagados. Muito bem. Luan, eu vou ter que fazer a pergunta daqui. Bom, Luan Santana, me fala uma coisa, o que você quer da sua vida, Luan? Fala pra gente. O que eu quero da minha vida? O que você quer da sua vida? Não. Não porque você é feia. Fala, Luan Santana. O que você quer? Eu quero, eu quero, cara, eu só quero continuar. Quero continuar levando a minha música. Vai que eu estou me ajeitando. Pra todos os cantos do Brasil. Eu quero continuar fazendo show levando a minha música pra todo mundo. Muito bem. O que eu quero, esse é meu sonho. Uma salva de palmas para o Luan Santana! E você? Eu? E você. Eu quero, o que eu quero da vida? O que você quer da vida? Eu queria muito descer daqui. Porque está esticando o meu saco. Uma salva de palmas para o Luan Santana! É isso aí. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, Luan. Até mais, querido. É isso aí. Eu não gosto muito de discurso, não, mas... Pode falar. É, eu queria só falar uma coisa aqui pra você. Pode falar. Começar é bom demais, mas recomeçar é melhor ainda. Boa sorte. Obrigado, Luan. Obrigado, Luan. Esse foi Agora é Tarde. Obrigado, gente. Até mais. Valeu! Boa sorte. Co dinaム Júlia Boa sorte. Boa sorte. Tem dias que eu acordo pensando em você, Em frações de signos, Vejo o mundo desabar. E aí cai a ficha que eu não vou te ver, Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua É tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu solenone Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Não troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua É tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu solenone Eu troco minha paz por um beijo seu Não troco meu destino pra viver no seu Não troco minha cama pra dormir na sua Não troco mil estrelas pra te dar a lua Eu troco tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu solenone Joga a mão! E solta a voz! Uau, 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 u